Uma das coisas que todos nós mais queremos é ter paz no interior e manter essa paz com as pessoas que nos servem. Queremos nos dar bem com os vizinhos, porque é um problema quando a gente tem uma desavença com o vizinho, é tão complicado. Queremos nos dar bem com os colegas de trabalho, na comunidade que nós vivemos, na cidade. Isso é muito importante porque nos deixa sempre em paz. Quando a gente está com alguma contrariedade, uma desavença, não é legal para nós. A gente está sempre pesado, às vezes vem provocação, às vezes vem problemas mais sérios e nós então evitamos tudo isso. Porém, sabemos que nem sempre é possível, porque nós vivemos com grandes diferenças entre as pessoas. Às vezes nós não queremos isso, mas o outro quer e começam as provocações. Nem Jesus ficou livre disso. Bom, humilde, santo, ele se deparou com um problema seríssimo, que foi o que nós chamamos de fariseus. Quem eram eles? Eram homens leigos, selecionados no meio do povo, instruídos nas leis e que deviam fiscalizar para que todos cumprissem as leis do Antigo Testamento. O mundo judaico, daquele tempo, obedecia as leis mosaicas de Moisés, todas aquelas leis rigorosas. E, é claro, Moisés tinha razão, aqueles tempos eram outros, leis ferozes, eram um povo feroz. O povo só conseguia caminhar obedecendo as leis. Se não houvessem leis e Moisés precisava colocá-las, eles não obedeceriam nada. E se não cumprissem as leis, seriam punidos. No tempo de Jesus, quantos séculos já haviam passado? As leis continuavam as mesmas e os fariseus fiscalizavam as pessoas para ver se eles cumpriam vigorosamente essas leis. Fariseus eram gente de muito poder. Eram homens que tinham um poder muito grande. E eles eram também temidos pela população. Claro, porque se eles denunciassem alguém, olha, esta pessoa burlou esta lei. Ou deixou de cumprir aquela, seriam punidos. As punições variavam de acordo com as transgressões. E existiam punições tão severas que as pessoas iriam presas. Ou outras até mais fortes em que a pessoa poderia ser até morta, apedrejada. Se não cumprisse determinadas leis. E elas eram rigorosas. As leis mais rigorosas eram do jejum, do rito e do sábado. Do jejum, porque quando chegava tempo de jejum, todos eram obrigados a jejuar. Jesus conhecia bem os fariseus. Sabiam que eles eram hipócritas, fingidos. Fiscalizavam para que o povo cumprisse as leis, mas eles mesmos não cumpriam. Jesus dizia, vocês obrigam tanto esse povo a fazer um jejum, a jejuar. Mas vocês mesmos não jejuam, estão sempre aí gordos e rosados. Jesus chamava a atenção deles para seu erro. Eles, desde o início, perceberam que estavam diante de um homem com sabedoria, com discernimento, e muito conhecedor também das leis. E começaram a sentir ciúme do homem de Nazaré. Começaram a ter inveja. Nos seus corações foram se enrodilhando o sentimento ruim do ciúme e da inveja. Um passava para o outro. Da inveja para o ciúme, começa a raiva, que não é um sentimento nada bom para um cristão. Da raiva, é um pulinho para passar, é um ódio muito grande. E uma pessoa odiada, cheia de ira no coração, é capaz de tudo, até de matar. Basta olharmos para a cruz, para nós entendermos isso. Os fariseus foram um dos grupos mais responsáveis pela cruz de Cristo, naquele momento. Sempre batiam de frente. A lei do rito era uma lei em que dizia que tudo tinha que ter um gesto próprio, uma cor própria, um jeitinho próprio. Nada podia fugir daquilo que estava prescrito no rito do templo, o rito sacerdotal. E a lei do sábado, essa era muito rigorosa. Porque eles diziam, no sábado, ninguém pode trabalhar. Deus construiu o mundo, segundo a tradição bíblica, em seis dias. Trabalhou durante seis dias. E no sétimo, descansou. Ora, o sétimo dia é o sábado. Nós, para nós é muito comum pensarmos que segundo é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia de trabalho. Mas o domingo, na verdade, é o primeiro dia. O último é o sábado. E para eles, então, se Deus descansou no sétimo dia, não trabalhou, porque é que nós temos que trabalhar, temos que manter essa obrigação de nada fazer, descansar. E, para eles, tudo era trabalho. Terminava a sexta-feira, o dia escurecia, começava o sábado. E ia terminar, domingo, ao escurecer. Todos os lugares tinham alguém encarregado de anunciar o sábado. Qualquer vila, qualquer cidadezinha, tocou a trombeta. Todos ouviram. O sábado começou. Nada mais eu faço. Se aquela mulher vem do campo com feixe de lenha, no meio do caminho escutou a trombeta, ela soltava o feixe de lenha ali e ia embora. Só no outro dia à noite ou no domingo que ela iria, na segunda, buscar o feixe de lenha. Se um homem estivesse fazendo a sua barba, fez a metade, estocou a trombeta, a outra metade vai ficar para o próximo dia útil. Era assim. Se uma mulher estava fazendo pão, mas tocou a trombeta, larga a massa, tudo ali, nada mais se faz. Sempre havia um fariseu de olho, de tocaia, para fiscalizar e denunciar. O medo era muito grande. Por isso eu digo, eles eram temidos, porque eles tinham o poder de castigar as pessoas. A lei do sábado era assim. Jesus se viu com grandes problemas com ele. Porque, quantas e quantas vezes, pessoas que chegaram pedindo uma cura, uma ajuda, ele não se recusou a fazer. Ele curava também no dia de sábado. Como curou esse homem? Na piscina de Siloé. Esse século. E para os fariseus, curar era um trabalho. Um médico, quando vai curar alguém, receitar, está trabalhando. Para eles a mesma coisa. Jesus curou uma pessoa? Ele trabalhou? Ele não pode trabalhar no dia de sábado? E essa era a perseguição maior. E Jesus falou para eles. O sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. O sábado é um dia em que o homem deve aproveitar para tudo o que ele precisa fazer. Foi feito para ele. E não o contrário, Jesus diz. O sábado tem que ser assim, tão rigoroso, que o homem nada possa fazer. E isso trouxe grandes problemas. Leis. Nós hoje também vivemos sob leis. E é necessário. Nós temos leis civis. Essas leis é que nos norteiam. Se não existissem leis, tudo seria uma anarquia. Cada um faria o que queria, do jeito que pensasse, e ninguém se entenderia. Então, precisamos sim, na nossa vida civil, na nossa sociedade, de leis que norteiem o homem. E isso pode-se. Isso não é permitido. Porque isso vai prejudicar essa comunidade. Isso vai prejudicar essa questão humana. Leis são necessárias. E nós sabemos disso. Porém, leis, não são sagradas. A pessoa humana, ela é sagrada. Mas as leis não. Por quê? Porque as leis mudam. De acordo com a caminhada humana, com o progresso, de acordo com o desenvolvimento humano, aquelas leis caducam. Não se usam mais. Vamos precisar de outras. Por isso que elas não são definitivas. Elas não são sagradas. Exemplo. Até uma década de 30, a mulher não podia votar. Era proibido. Chega Getúlio Vargas, abre uma nova lei, a mulher passa a ter a liberdade de votar. Pode. Aquela lei que era tão rigorosa, que nunca permitiu que uma mulher votasse, caiu. Surgiu uma nova lei, de acordo com as necessidades políticas, sociais, ou o desenvolvimento humano, e passou a existir. Aquela lei anterior não vale mais. Agora é proibido. Existiu. Agora vai vigorar essa lei. Esse é só um exemplo que nós damos de como as leis humanas podem caducar, podem mudar. Por isso elas não são sagradas, mas a pessoa humana sim. E, é bom lembrar que, no meio de tantas e tantas leis, existe uma lei maior, que é a lei da caridade. A lei da caridade está acima de todas, todas as outras leis. E Jesus a usava. Como ele dizia, é permitido fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Ele pergunta a eles. E Jesus sempre os vencia. Sempre levava a melhor. claro, ele estava dentro da luz, ele estava dentro da sabedoria, e eles estavam apenas nas coisas do mundo, nos interesses pessoais. E isso gerou a ira, o ciúme, a inveja, o ódio e a sentença de morte. Do mesmo jeitinho como aconteceu com Abel e Caim. Abel encheu-se de ciúme, porque Caim era trabalhador, era um moço dinâmico, era bondoso, tinha muito, se dava bem em tudo o que projetava, e ele não, porque era um coração rude, fechado, ciumento, ciúme, raiva, e depois, por fim, Caim vai para um homicídio. também retiramos essa bela, bela moral do Evangelho de hoje, que nós sejamos pessoas que nunca deixem que o sentimento do ciúme, da ira, da inveja, crie raízes no nosso coração, porque se nós permitirmos isso, ela vai crescer, a inveja, o ciúme vai crescer, vai virar raiva, e um coração enraivado, fica pesado, sem paz, um da raiva, vai virar às vezes um ódio feroz contra outra pessoa, e do ódio, nós sabemos do que um ser humano é capaz, quando o ódio toma conta do coração de um ser humano, ele cega aquela pessoa, ela já não vê mais nada, só vê o objeto do ódio que existe no seu coração, e pode chegar a medidas extremas, como até tirar a vida de alguma pessoa, é isso tudo que o Evangelho de hoje, lindo, bonito, mostrando a caridade de Jesus, colocando-o em cima de todas as leis, vem a nos mostrar e a nos orientar, louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja do Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe,